Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na primeira leitura, nós ouvimos uma protestação de fidelidade da parte do rei Acaz para com Deus. Diante da oferta de um milagre, de um sinal, de um prodígio, Acaz, fingindo, repito, fingindo, obediência e humildade, diz não, não quero tentar o Senhor. Na verdade, ele já sabia o que queria fazer e não queria que seus planos fossem obstaculados nem mesmo por Deus. Mesmo assim, Deus lhe deu um sinal. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho e será chamado Emmanuel. Em sentido reto, direto e sentido primeiro, o texto se refere ao filho de Acaz, com o nome simbólico de Emmanuel, que na verdade se chamou Ezequias. No século terceiro antes de Cristo, este texto hebraico foi traduzido para o grego. E se no hebraico está escrito, eis que uma donzela conceberá, sem colocar o acento na virgindade ou não, Então, os alexandrinos gregos que traduziram, interpretaram, além de traduzir, e interpretaram donzela, traduzindo-a por partenos, que em grego significa efetivamente uma virgem. Em que pensavam estes alexandrinos, quando assim traduziram o texto, por volta de 250 a.C.? Certamente não na virgem Maria. Pensaram, provavelmente, no judaísmo, tomado coletivamente, como se fosse uma virgem diante de Deus. Foi Mateus, quem muito mais tarde, diante de uma tradição veneranda, Jesus nasceu de uma virgem, sem concurso de varão, sem concurso de homem algum, que foi buscar, no Antigo Testamento, lido em grego. Atenção, este texto, para de alguma maneira dizer aos seus leitores, que o que aconteceu com Nossa Senhora, de alguma forma, ainda que numa tradução grega, estivesse já preparado no livro de Isaías, do Antigo Testamento. E assim se deram as coisas. Não foi Mateus quem criou o texto, mas foi Mateus quem, diante do fato consumado, a concepção virginal de Jesus, foi, repito, buscar lá, em Isaías, capítulo 7, versículo 14, uma justificação antecipada do plano de Deus. E nós aceitamos plenamente isto, porque o Redentor vem do céu, não vem dos homens. Nem de Maria com José. Fosse assim, a redenção, por assim dizer, brotaria da terra. Não. O que os homens não podem dar, não podem realizar, é o que Deus realiza. Mandar diretamente o seu Salvador, realizando o início de uma nova criação e buscando a cooperação de uma virgem. Legenda Adriana Zanotto